Música Salve, salve galera aqui com o meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil Tô trazendo novamente Dragon Ball Kakaroto Vamos continuar nosso modo história rapaziada, vamos que vamos Eles vão reviver o Goku agora né Boa Reviver o Goku Vamos lá Enquanto os Saiyajins estão chegando na terra Vamos continuar nosso modo história rapaziada Quem não é inscrito se inscreve, quem já é, dá aquele like, compartilha, dá aquele gostei aí, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos e não perca as lives que eu tô fazendo no canal hein rapaziada Chegou Vegeta e Napa Luta contra a dupla do perigo Nossa véi Arrigaçou velho Beleza Tem um grande poder vindo pra cá Compensa Gohan Nós vamos jogar com Gohan mano, a batalha final se aproxima Corra até Piccolo e fale com ele, beleza, vamos lá Mas eu falei muito alto né Vamos falar com o Pico Vamos falar com o Pico Deu ruim Deu ruim Da hora, o gráfico tá muito lindo mano Deu ruim E aí O piccolo é pro fogo, mano. Lá vem que sai pra mente, né? Chegaram. Chegou o reforço. O caos tem o Shihan e o Yancha também. O que é? O Yancha. O Yancha. O Yancha. O Yancha. O que é que você gosta de Gokura? O que é? Você está vendo? O Yancha. O Yancha Pode� сидir até o Zenchamal da trillionia. Que lu... Quero lutar. Quero lutar. Vamos! Que piada Não fala isso pros Saibami Não fala isso pros caras Boa, um já foi Toma Não pegou Maceco, velho Boa, peguei Peguei nada, mano Já era Um, mais um já foi Maceco Vamos, mano, vamos pra cima Já era, parça Boa Boa, boa Primeira luta é nossa Coitado do Yancha Já era A fadídica cena do Yancha, velho Morreu Lá vem Eita, agora será que você encontrou Napa, velho? Sai, sai, sai daí, Gohan Errei Errei o Maceco Errei Boa Tiva Errei Sai, sai daí, sai daí Gohan, sai daí Gohan Boa 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 Sai daí Gohan, caramba Vai, carrega o que, carrega Toma Sai Gohan, sai Gohan, isso, boa Toma Mais uma seco Boa Gohan Sai, 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 sai Toma Sai, sai, isso, sai, sai Toma Eu saí aí, ele tomou uma seco na fuça Errei Caramba, mano Agora ele tomou Boa Aí, velho A luta é tensa, mano A luta é tensa, velho Derrum Nossa, velho Ih, agora é a vez que o Calcicla se sacrifica Coitado, será que ele ficou em vão, mano? Ih, agora é a vez que ele fica em vão, mano? Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Eu não sei É a vez que ele se tornou um A vez que ele vai Ah, ele vai Ah, mano Também não é o suficiente Agora deu ruim Agora deu ruim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, papai. Então vamos lá. As mais longas três horas. Fale com todos os personagens. Ok. Vamos falar com o Kuririn. Beleza. Quase três horas se passaram e ainda não havia sinal de Goku. Já falei com o Kuririn. Vamos falar com o Pico. Continuar esperando. Sim. Que energia é essa? Inacreditável. E está vindo para cá. O Goku está chegando. Cinco mil de poder. Não pode ser. O seu litor deve estar quebrado. Coitado do Gohan Vamos lá Agora é a luta Sai daí Gohan, demora muito os combos do Gohan O combo do Gohan demora muito Muito, muito Toma Toma Vai tomar mais um Demora muito pra gente esquivar Sai daí Escapou Toma Mano, ele é muito forte Toma, tomou mais uma seco Agora ele tá bravo Sai, sai, sai Sai, sai, sai Nossa, que brisa Sai daí Nossa, ele suga muito, mano Cacete, mano Toma Mais um Errei Calma Agora Boa, tomou mais um Essa coisa tá boa pra nós não, velho Aí, sai, sai, sai Errei Lá vem ele, mano Toma Ai, caramba Ele escapou do mesmo a seco, velho Mano Mano, ele é muito forte, velho Mano, ele é muito forte Agora deu ruim Sai daí Toma Meu maceco pegou Caramba, velho Tá difícil isso aqui, mano Toma Tomou maceco Tomou mais um Boa Eu não quero chegar muito perto do Gohan Mas eu vou ter que chegar Toma Boa Não dá pra usar agora Ai, ai Deu ruim, deu ruim Ai, ai Ai, lá vem ele De novo Ai, lá vem ele O bicho tá bravo Mano, ele desviou do meu maceco, mano Mano, ele desviou do meu maceco, velho Agora é o combo Boa Nossa, velho Arregaçamos, mano Finalizamos legal ele ali Boa, velho Estamos indo bem Estamos indo bem Mas ele é muito forte, mano Agora ele tá bravo É a vez que o Piccolo se sacrifica, mano Olha que da hora essa cena, velho Você é louco, mano Até arrepia, mano Até arrepia, mano, essa cena Você é doido Caramba, mano Por favor, não morra Vamos, Goku E o Goku Que demora pro Goku chegar, velho Recapitulando a história A cena de Snap e Vídeos Finalmente chegaram na década Era muita destruição Alguns minutos antes O Goku ainda tá na No caminho da serpente, velho Ele tá conversando com os caras lá ainda, mano Chegou Beleza, eu consegui Rápido Segure em mim Valeu Beleza Vamos, ano passado do templo A gente vai ganhar aqui Eu acho que a semente dos deuses, né Mano, muito bonito, velho Olha isso, mano Bom, instruído Contamos com você Ele vai passar Ah, ele vai passar no Templo do Mestre Karim Sem o corpo E o Kamisama também Não Ok, vamos deixar assim Por enquanto Depois eu organizo Você é doido, mano Muito forte o Nappa, né, mano Aquela cena do Piccolo se sacrificando Foi tenso, velho Tô, vem, voadora Goku contra Vegeta Beleza, rapaziada Antes de tudo Vamos encerrando o vídeo por aqui Rapaziada Bastante like Bastante comentário Senão o vídeo vai ficar muito longo Vamos encerrando por aqui Até o próximo vídeo Valô, tamo junto Falou, é nóis Fui E aí